Pronto, pô, nem se aperrei, dona Tiquinha. O papel de água da senhora tá pago. Deus me livre de eu ver meus eleitores com cedo, Davi Maria. Não, seu Pedro, palavra de homem é palavra de homem. Amanhã nós solta esse menino do senhor. Já tô com o advogado na linha, papelada na mão. Amanhã no mastal, 11 horas, ele tá no meio da rua. Pois pronto, Geraldinho, passe lá em Adão Construção e pegue três sacos de cimento. Quem tá dizendo sou eu, rapaz. Já tá assinado lá, pode ir. Ô, dona Francisca, não chore, não. Esse comprimido que a senhora precisa é de um azulzinho que vem dentro de um potinho? É desse? Já tô é com ele na mão, homem. Vereador, vereador! Isso é hospidão lá fora, é? Pronto, vai lá e diga que eu não tô aqui, não. Diga que eu fui pro Recife, pra algum lugar, pra Brasília. Eu fico impressionado como é que essas festas conseguem o meu número. Diga, meu amigo. Eu tô no Recife, rapaz, em reunião aqui. Eu te ligo mais tarde, certo? Certo. Pois é, minha eleitura, todo mundo em crise. Eu não tenho como pagar seu papel esse mês, não. Certo. Tenha paciênciazinha. Me ligue daqui a quatro anos. O tal do pobre é o cão pra pedir, viu?